O município que já é carente de esporte, quando quer fazer alguma coisa, a gente tem que fazer no peito, no bolso. Hoje e tudo, no domingo, quando foi inventado o vereador, disse que ia voltar com o Jampis. Parabéns, você está morrendo de sua compromisso até o dia de hoje, então o Jampis está acontecendo. O vereador Santarina, sempre que tem o troponato escuro, ele é o cabeça, está organizando, está fazendo, então parabéns, vereador Santarina. Muitos anos eu fiz o torneio de anunção, graças a Deus, ele tentando a memória de um que foi meu amigo, foi um amante do esporte, do margatulense também. E na data de ontem, a equipe de Pulegatul, apresentando uma Copa, Copa de Futebol, precisando de um veído para enxugar a cidade de Bela Vista, o prefeito não sente um homem. É um absurdo. Como que nós sabemos que hoje o caminho para você livrar os jovens das drogas é o esporte, e o senhor prefeito não fornece um homem a uma população? Foi vergonhoso, foi vergonhoso porque o homem que nós arrumou, o que nós arrumamos quebrou no meio do caminho. Se não fosse o criador, era o transporte, se eu queria o Lixo do Ciconato, colocar os atletas lá que é molético, não teria o jogo. Então eu fico muito triste com o senhor prefeito, porque quando a população pergunta, exatamente o que fica lá de quem você é, e eu sou do lado do Tenan, nem do Tenan, porque eu sou do lado do povo. Quem me elegeu, o meu não tinha o voto do Tenan, e nem se eu tivesse o voto dele. Por quê? O papel dele é arrumar, fornecer o homem para a população. Esses dias atrás eu vi um fez do professor S. Gordion também. Vários alunos que iam jogar em S. Gordion do Sul, no ano não foi. Então o que acontece? Não dá para dizer que foi porque o S. Gordion é contra. Eu sou do lado do prefeito e cada um ano por causa que está com o time também. Então é vergonhoso, senhor prefeito. O professor Dionísio foi prefeito de 2001 a 2004. E eu tenho uma marca pessoal para mim que eu vou levar para o resto da vida. No ano de... os alunos que nasceram no ano de 1986 iam continuando os jogos. E o que aconteceu? Dionísio não deu ônibus. E eu levo isso para mim para o resto da vida. Eu levo que eu não deu ônibus para nós jogarmos. Os jogos eram em Biporã e eu não deu ônibus. O B.E. é uma mulher que estava na equipe nossa ontem. Tenho certeza que isso vai levar para sempre isso aí. Vou até ter certeza, vai passar um ano de pôr, mas não vai ser esquecido. Por quê? Como que nós vamos querer resgatar uma cidade, resgatar um esporte se o prefeito, que é o responsável maior pelo município, não dá uma condição? Então por isso que eu tenho que ser renovado. Eu sou do lado do Terã, enquanto tem que defender o defendo. Diante de tudo isso que eu estou dizendo, para mim, para a Comissão da Vida, que é o nosso melhor prefeito que pode ter. Melhor que eu estou nisso, melhor que a senhora e os acampos. Da minha opinião, respeito a opinião de qualquer um. Melhor que o senhor daria eu. Então, para mim, o prefeito tem sido o melhor prefeito. Eu tenho 29 anos, então não posso falar dos demais. Até isso eu lembro. Mas então, tem um símbolo. Honra o que você disse, como você disse, a cidade, seja o que está na sua casa, tem certeza que o que está na sua casa não é bagunçado em qual a cidade está. É um absurdo. Eu comecei a fazer um vídeo que você não imagina. Quantas pessoas estão me cobrando capotas de árvore no município? É vergonhoso. É vergonhoso o município não dar uma assistência. Hoje as árvores pegando, revendendo calçadas. Hoje tem uma senhora que não tirou o árvore francieiro, que a casa é uma senhora que está pronta. Pronto, está caindo na casa dela. Então, senhor prefeito, vamos nessa situação. Eu sou do seu lado, eu sou do seu lado. Mas independentemente de eu ser do seu lado, você é o prefeito do outro ano aqui, você é o prefeito da população. Até o dia 31 de dezembro, você tem que fazer o bem da cidade. Independentemente se você está agradando esse ou aquilo. Você tem que fazer o bem. Muito obrigado. Desculpe o zampato. Tem certas coisas que a gente tem que dizer, porque somente assim as coisas vão ser... vai acontecer no nosso município. Independentemente de quem seja, mas que sejam pessoas que tenham complementamento com o município de Borgatú. Então, que tenham as emoções, que tenham ótimas semanas adultas. Muito obrigado, senhor presidente, Gustavo, Estela. Gostaria que não colocasse o vídeo, por favor, da internet.